Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Pessoal, mais um desenvolvedor do Bitcoin Core deixou o cargo. O desenvolvedor Samuel Dobson anunciou que vai deixar de ser um mantenedor do Bitcoin Core, um importante cargo na comunidade que ele ocupava desde 2018, e é o segundo a deixar o posto em menos de dois meses. O mantenedor do Bitcoin Core, para quem não sabe, é um desenvolvedor que tem acesso direto ao código de criptomoeda no GitHub, com permissões para aprovar alterações e melhorias no software do Bitcoin. Sobre essas pessoas recai a responsabilidade de garantir a segurança do protocolo. E antes que alguém comente, o afastamento de Dobson não é resultado de uma descrença dele com a criptomoeda ou algo do gênero. No Twitter, o desenvolvedor explicou que agora era a hora certa de partir para que ele pudesse focar no último ano do PhD em criptografia que ele faz na Universidade de Auckland, a maior instituição de ensino da Nova Zelândia. Servir como mantenedor da carteira nos últimos três anos tem sido um privilégio absoluto, escreveu Dobson. Estou triste por deixar o cargo, mas não posso mais dedicar o tempo necessário, pois me aproximo do final do meu doutorado. É apenas por causa do apoio de John Pfeffer e dos patrocinadores do GitHub que pude priorizar o trabalho em meio período com o Bitcoin nos últimos anos. O foco do trabalho de Dobson era melhorar e fazer a manutenção da carteira de Bitcoin Core. A dedicação do desenvolvedor ao projeto foi reconhecida por outros membros da comunidade quando veio à tona a notícia de sua partida. No final de sua despedida, Dobson confessou que é difícil sobreviver de projetos de código aberto e pediu que as pessoas e empresas que se beneficiam do desenvolvimento do Bitcoin considerem apoiar financeiramente os programadores. Eu aprendi muito nos últimos anos e espero que isso não seja o fim da minha jornada de desenvolvimento de Bitcoin. Há uma quantidade inacreditável de talentos sendo colocado no Bitcoin e estou ansioso para ver até onde isso vai, concluiu Dobson. É pessoal, esse é realmente um grande problema que os desenvolvedores de código aberto enfrentam, a falta de apoio financeiro, já que esses profissionais dependem de bolsas ofertadas por instituições e empresas do setor para se dedicar a tempo integral à criptomoedas. E realmente, meus amigos, o mercado de criptomoedas não é para qualquer um. Quem quer paz e tranquilidade deve procurar um outro ramo, porque da mesma forma que temos a possibilidade de fazer muito dinheiro, enfrentamos situações diversas e de deixar literalmente o cabelo em pé. Comunidades tóxicas, crítica estatal, governo tentando arrancar o que a gente ganha aplicando taxas, lavagem de dinheiro, pirâmide... É pessoal, não é fácil.